Fala pessoal, nossa, eu dói, assustei ela, te assustou amor, o cara é doido né? Aí gente, como estão ficando os nossos pastores de Shetland? Ou Shelt, né, para os mais íntimos. Estão crescendo muito né? Vocês já viram eles aí anteriormente nos meus stories. Mas enfim, quero compartilhar com vocês a lindeza que está ficando esses bebezões aqui de oito meses. Os pastores de Shetland ou Shelt são uma raça escocesa. Eles são muito usados lá até hoje e há muitos anos atrás, sempre foram para pastorear ovelhas, entendeu? Eles são muito confundidos com os coles né? Que é aquela raça da leste de um seriado que ficou muito famoso antigamente, quem tem mais de 30 anos aí vai se lembrar. A diferença dos coles principalmente é que eles são menores tá? Os Shelt eles parecem um cole, porém são menores. Mas na verdade eu acho que parecem mesmo São Rapunzel.